Estamos aqui na delegacia do município de Epitácio-Holândia, a polícia civil aqui do município de Epitácio-Holândia cumpriu o mandado de prisão de um foragido, inclusive desta última operação que aconteceu na capital acreana. Delegado Mardilson Vidurino, esse é um bom trabalho da polícia civil, esse rapaz estava foragido da justiça e veio para cá, para a fronteira. Naturalmente, os nossos agentes tomaram conhecimento de que havia algumas pessoas que possivelmente fossem responsáveis por alguns crimes por aí, e saíram de diligências e cumpriram o mandado de prisão expedido contra esse rapaz conhecido por Gato Preto, cujo nome é Ali Braga de Oliveira, mas escrito por Gato Preto, inclusive dizem que é um dos que ameaça a matar policiais no estado do Acre, tanto policial civil quanto militar. E assim sendo, nós cumprimos o que a lei determina, que é o mandado de prisão, e estaremos transferindo mesmo ainda hoje para Rio Branco, para que possa responder pelos seus atos e naturalmente tirar de circulação esse tipo de bandido do nosso estado. Delegado, ele tem várias passagens pela polícia? É, ele tem passagens diversas, dentre eles estupro, inclusive de vulnerável, né, e estelionato, possivelmente tem também outros crimes de porte gravíssimos, né. Nós não podemos, vamos nos reservar de falar outras coisas, em razão de que nós estamos mantendo algum sigilo para que possamos alcançar os demais componentes do grupo. É, onde está o Gato Preto? Vamos tentar conversar com ele aqui, conversar com a nossa equipe de reportagem. Você está sendo acusado, você estava foragido da justiça, no dia da operação, você estava em Rio Branco? Estava em Rio Branco, sim. Você é acusado de estupro? Não, esse estupro não é meu não, esse estupro aí foi no dia que eu caí lá, estava me acusando de assalto, entendeu, lá com o tal de Rian, não sei de que lá. Aí esse estupro é dele, entendeu, aí eu fui filmado junto com ele, peguei junto com ele esse estupro aí. Você também é acusado de ameaçar policiais, matar, como é que é isso? Daí, né, eu também não acusei policial de matar policial não também, entendeu. Você está sendo procurado por quê? Nem eu sei, senhor, nem eu sei, só sei que tem esse mandato aí pra mim, nem eu sabia desse mandato, entendeu. Você mora em Rio Branco? Isso, mora em Rio Branco. Você mora em Guinari? Isso, mora em Guinari, eu fui embora pra Rio Branco. Como é o teu nome todinho? Ali Braga de Oliveira. Está foragido, veio pra cá por quê? Vim em busca de emprego, entendeu, vim atrás de emprego aqui e aproveitei e vim passear também, entendeu. Do município de Epitassolândia ao Miandrade para o Balanjo Geral.